O som da viola bateu no meu peito O som da viola bateu no meu peito Nascendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Nascendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em peço se fala e canta O mal se santa e a gente fez No mundo das rimas e prós Eu sei que recorra das coisas que fiz Por muito lutar exacei Mas nunca pensei em palmos do meu chão Levantando e interpreta a poesia Levantando alegria onde a solidão Levantando e interpreta a poesia Levantando alegria onde a solidão Levantando alegria onde a solidão Levantando alegria onde a solidão A porta do mundo é aberta Minha alma nos espera Está mostrando a canção Levantando alegria onde a viola bateu no meu peito De milho por dentro Sem nunca cansar Na luna de um velho ladrinho De milho por dentro Sem nunca cansar